7 de setembro. Hoje é o do 151º dia do ano em anos bissextos. Faltam 115 dias para acabar o ano. Hoje é o dia da pátria ou dia da independência do Brasil. Hoje também é feriado nos municípios de Ipanema, Itabirito, Luz e Teófilo Ottoni. Em Moçambique, hoje é o dia da vitória, comemorando os acordos de Lásuca. Em Portugal, é feriado municipal nos conselhos de Arganil, Faro e Vendas Novas. Hoje também é o dia de São Clodoaldo. Segundo o livro, o Icano do Dia a Dia, de Gerina Danuis, hoje é o dia do curandeiro. Este é um dia especial, dedicado a todas as mulheres e homens que possuem o dom da cura, dado pela deusa, e que o usam abnegadamente para ajudar os outros. Todo ano nesta data, na Índia, Daina, a deusa donzela dos Parsis, é homenageada com um festival religioso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL